Nesse KZG Recomenda eu tenho o prazer de apresentar aqui uma banda que é um quinteto mineiro chamado Mad Chicken. Eles vêm lá de Arcos, bem interiorzão lá de Minas Gerais. Minas sempre muito fértil, principalmente com bandas pesadas. Eles se autodefinem ali como rock, grunge e stoner. Eu acho que eles são bem uma banda de stoner, pelo menos nessa música que a gente vai ver agora. Fizeram aí um lyric video e a banda já está em atividade há um tempo, desde 2013, que em tento de responsa mesmo eu fico muito feliz de ver uma rapaziada como essa no rock. Eles vão se apresentar na sequência ao videoclipe. Fala galera do Casa Gastão, eu sou Michel Custode, guitarraista da Mad Chicken e é um prazer estar aqui no canal. Oi pessoal, meu nome é André Salviano e eu sou baixista da Mad Chicken. Fala galera, eu sou o Pedro, baterista da Mad Chicken. Estamos muito felizes de poder divulgar o nosso mais recente álbum aqui no canal, Casa Gastão. Eu sou o Daniel, guitarrista da Mad Chicken. Estou falando aqui do quartinho da minha casa, em Arcos, que é onde a gente ensaia e onde a gente gravou a maior parte desse disco que o Felipe vai apresentar para vocês agora. Fala galera, eu sou o Felipe, vocalista da banda. A minha tiga é interessada desde 2013, esse álbum que a gente está lançando agora chama-se Homemade Demotape 2. A distribuição foi feita pelo Celabraxas, gravação 100% Home Studio. A mixagem ficou por conta do nosso próprio guitarrista Michel. Então a gente está aí em todas as plataformas de streaming, se quiserem ouvir o som é só procurar aí. Valeu demais! Tchau! 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 Eu sou a gente que trabalha em fashion Eu sou a gente que trabalha em fashion Eu sou a gente que trabalha em fashion Fashion lekântura M-A-C-I-C-I-C-Fland Motherf*** S-A-C-I-C-Fizable Motherf*** Motherf*** M-A-C-I-C-F tutto Vai, MOTHERFUCKER Vai, MOTHERFUCKER Vai, MOTHERFUCKER RUN! RUN! L-A-L-C-I-S-T-S-1 MOTHERFUCKER L-A-L-C-I-S-T-S-1 MOTHERFUCKER Fim de 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 F Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti